E aí pessoal, firmeza? Mais um vídeo aqui pra vocês e esse aqui é o vídeo do Room Tour que eu prometi. Esse aqui é o atualizado de 2017, como é que tá o meu quarto de jogos, né? E cara, ele teve umas grandes melhorias. Por exemplo, aqui ó, tive aqui dois posters aqui que eu coloquei, o Call of Duty Infinite Warfare e o Call of Duty Modern Warfare Remastered. Quando eu fui na empresa, eu trabalhei lá em janeiro, não janeiro não, digo, eu trabalhei lá de agosto até outubro, né? Aquela primeira vez, agosto até novembro, aquela vez. Então eu acabei levando, acabei trazendo três posters na verdade, Zombies in Spaceland e esses dois aqui ó, na empresa. Tanto que tem até o autógrafo aqui ó, dos desenvolvedores, que eu achei bem legal, cara. Esses aqui, eles embelezaram bem o quarto. Aí eu peguei lá na Irlanda também, na primeira vez que eu fui, que foi esse Death Note aqui, esse poster Death Note. Aí tem o Darkness 2, Watch Dogs e os posters, né? Witcher 3, só mudaram só de lugar. Sunset Overdrive, o Sonic. Eu peguei esse aqui também lá, porque eu peguei o Bully Scholarship Edition na versão do Nintendo Wii e eu acabei colocando aqui. Breath of the Last 3, Last of Us, Lost Boys, que é um filmaço. E aqui tem um Batman Arkham Knight que eu também trouxe de lá, que eu achei muito legal esse poster, que mostra a mulher gato e o coringa. Achei muito legal esse poster. Red Dead Redemption, The Nightmare, o primeiro Red Dead Redemption, Red Dead Redemption. Todos os GTAs aqui ó, todos não né? Faltam um, dois e uma porrada. Mas ó, GTA 4, GTA Vice City Stories, Vice City Stories. Aqueles são os dois posters de Play 2 e esses dois aqui são os dois posters de PSP. Só pra vocês verem aqui qual é a diferença dos dois, né? GTA 5, San Andreas, Vice City ali ó, Fórmula 1, Max Payne 3, Iron Man 3, Homem de Ferro, Doom. Aí tem uns posters da Fergie. Tem aqui o poster do FCN do Espírito 3, o poster do Palmeiras, né? Não sabe como é que é. E ali um poster do Barcelona quando ele goleou o Santos. Aí tem mais posters aqui ó. Opa! O quarto deu uma pequena escurecida aqui. Aí tem aqui ó, uma plaquinha do Game of Thrones, Winter is Coming. Tem o Sorry I Can Only Please 1 Person Per Day, Today is Not Your Day. Isso aí eu já expliquei em vários room tours. Sempre quando eu faço room tour eu explico. Esses seis cabos aqui são os cabos de internet que estão tampando ali. Assassin's Creed 3, Batman City, Wells World e o do Mortal Kombat 10. Esqueci que eu peguei quando eu comprei um jogo lá na Shop B. O que é legal na Shop B é que eles dão vários posters, né? E ali, opa, tá escurão, cara. Como é que tá possível isso? Deixa eu me aproximar um pouco. Warface e Return of the Living Dead. Porque esses posters de filme que eu tinha pegado lá na feira de anime, eles estão meio que, sabe, apagando e tal. Então acabei deixando eles meio aqui. E alguns guardados também, né? Infelizmente. Tem algumas bolas de futebol e tem essa guitarra aqui do PlayStation 2 que eu não sei se meu irmão mostrou pra vocês, mas ele acabou comprando, né, essa guitarra. Ela funciona muito bem. E aqui tá, o meu notebook tá jogado aqui, mas provavelmente eu vou acabar tirando ele daqui porque eu vou levar ele pra viagem. Inclusive a minha Game Capture ali. Mas aqui, os consoles, ó. Play 3, Nintendo Wii. Todos conectados a essa televisão aqui, né? São os a geração passada e os dessa geração. Aí tem aqui o... Eita! Deixa eu tirar essa aqui daqui. Sabe como é que é, né? Esse aqui é o Xbox One. Aqui tá até o cabo do ventilador aqui, mas esse aqui é o Xbox One que eu deixei aqui porque aquela vez eu tinha mostrado que eu tinha deixado aqui. Mas com uma ventoinha. Ainda bem que um inscrito me avisou. Como tem uma ventoinha aqui, ó. Então, se você deixar aqui, ele acaba esquentando muito. Então, ainda bem que um inscrito me avisou sobre isso e eu acabei, né? Fazendo algo diferente. Mas eu gostei bastante dessa indicação dele. Aliás, valeu. E acabei deixando aqui o Xbox One. Olha só a confusão de cabos. Como o Xbox One é europeu, então ele fica conectado nessa tomada aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um transformador de 110 para 220. Porque como ele veio de lá, e aqui não funciona, porque as tomadas são 110, 120. Só as tomadas que funcionam aqui, né? Porque aqui no Brasil é 120. Lá nos Estados Unidos é 110, mais ou menos assim. E aqui é 220, 240. Então, essa é a tomada europeia. Ela vem aqui no adaptador, que eu coloquei aqui. E vem aqui nessa tomada. Essa entrada é 220 para transformar para 110. E funciona perfeitamente, cara. Essa gambiarra. Aqui estão todos os meus... As minhas bonecos, canecas e tudo. que eu ganho aqui do Nerd ao Cubo, né? Algumas coisas do Nerd ao Cubo. Como essa bola aqui do Dragon Ball. Essa bola de três, que é uma bola de... De tacar no chão. Não é nem de tacar muito no chão. É só uma bola mesmo. Uma bola de borracha. Mas é legal porque... É o do Dragon Ball. Então eu deixei bem aqui. Uma vez como eles... Olha, tá vendo de anime ali, ó. Nouvem Voadora. Opa! Nouvem Voadora ali, ó. Aí tem esses copos aqui. O copo do... Mestre Fioda. Esse aqui do One Piece. Smurfs. Olha o Mario aqui. E os Bottoms que eu peguei na feira de anime. Três Bottoms. Aqui é Ariel. Ali é da Hora da Aventura. E esse aqui do Dragon Ball. Então eu deixei todos eles aqui. A maioria dos pumecos, né? O Xbox 360 também aqui. E todos conectados à televisão aqui, ó. Tá vendo? Ali tem o Kinect e o... Sensor Bar. E aqui, ó. Aqui tem... Um negócio aqui de zumbi. Sangue preto. Tem um revólver. Aqui é um revólver laser, ó. Tá vendo? Um revólver laser. Tem uma bola do Palmeiras. Bola de futebol normal. Não do Palmeiras, né? Porque ela é verde. Então já se presume, né? Esse aqui quando eu fui lá na filha de anime. Chocolate... Um chocolate que até já acabou. E esse aqui é a varinha. Né? De ao cubo. Tá vendo? Então aqui tem mais coisas aqui. Tem uns carrinhos, ó. Deixei os carrinhos expostos aqui. Um revólver. Aqui uma pistola. Aqui que era do meu Mega Drive 3 quando era criança. Eu acabei cortando até o fio. Porque meu irmão... Ele é... A ex-namorada dele fez um cosplay lá de Tomb Raider. E aqui estão uns decks de Pokémon. Tem três decks. Um veio com o Nerd ao Cubo, que é esse aqui. E esses dois a gente já tinha, né? Um é do Black & White. Esse aqui eu acho que é do Pokémon XY. É isso mesmo. O Pokémon XY. Esse aqui é um do Black & White. Tá vendo? Já são bem antigos, né? Esse aqui é um saco que vem com catinhas de Pokémon e tudo. Catinhas extras, né? E olha aqui os chaveiros aqui pra ver essa porta. Que legal. Tem um chaveiro do Witcher. Tem aqui uns chaveirinhos aqui. O chaveiro do Street Fighter. Liberdade. Japonês. Tem um outro do Witcher. São dois do Witcher. Popeye. Família Adams. Que é bem legal esse aqui. Tem uma chave aqui extra. Isso aqui é uma Pokébola de Pelúcia. Que eu achei bem legal. E esse Mickey aqui. E aqui abrindo, é a minha coleção. É onde fica a minha coleção de Gamecube. Não de Gamecube, não. Oxe. De 64 e de Super Nintendo. Eu não mostrei pra vocês a minha atualizada. Minha coleção atualizada de Super Nintendo. Porque eu não tive tempo, né? É muita coisa pra resolver de viagem. Mas o único jogo que eu coloquei aqui a mais. Que eu comprei a mais. Foi esse Aladinho aqui, né? O resto é a mesma coisa que a outra. Então, acaba sendo meio que irrelevante mostrar a coleção atualizada. Porque é basicamente a mesma coisa. Só um título extra, né? Mas tá aí. É a única coisa. Do 64 continua intacta. Mesma coleção. De sempre, né? Mesmo da coleção do vídeo. Coleção passado. Então, não tem muito o que mostrar, né? E aqui tem onde eu coloco. Aqui, a coleção de Play 3. Que tá aqui em cima. A coleção de Play 2. E tem os jogos lá atrás também. Esse armário é meio esquisito pra você guardar jogo. Porque tem jogo bem lá atrás. E pra você puxar lá atrás. Tem que puxar tudo isso aqui. Você tem que tirar tudo isso aqui pra pegar o jogo lá de trás. É muito ruim isso. Então, eu espero no futuro trocar de armário também, né? No futuro. Jogos de PC. Tem bastante. Tem muito jogo de PC que eu adicionei aqui na coleção. Como StarCraft e tal. Eu acabei não mostrando minha coleção de PC atualizada, mas... É porque realmente eu não tive tempo. Essa viagem, assim, veio de umas... Sabe? Veio, assim, na última hora. E eu tive que me organizar e tal. Então, essa é a minha coleção de PC. E aqui tem alguns adesivos, ó. Tá vendo? Alguns adesivos que eu acabei adquirindo com o tempo. Vendo só? Todos aqui, ó. E aqui... A minha coleção de 360 e de Play 3. Também tem jogos lá atrás, né? Como vocês podem ver ali. Agora eu vou mostrar pra vocês uma área que eu criei. Ó, os ratos aqui do meu irmão. E uma área aqui que eu criei. Ó, os posters aqui dos Instrumentos Mortais e Crudes. E tem uns outros posters aqui, ó. Que é o poster do... EVGA, que é a placa de vídeo do meu irmão. O poster do Deadpool. Super-heróis. Foda-um super-sexy que eu peguei... Numa convenção, acho que foi no Ressaca Friends. E o Batman aqui. E essa aqui é a cole... É aqui. É a fico área old school que eu criei aqui no meu quartinho, né? Que eu coloco todos os videogames que precisam de TVs planas nessa aqui. Que é a TV caixona, né? TV que tem um... TV de tubo, né? TV que tem um tubão aqui atrás. E essa TV, cara, os jogos eles ficam com uma qualidade bem superior. Ó a minha caneca do Bazinga aqui. Um negócio bastante nessa caneca. Eles ficam com uma qualidade muito superior, cara. Por isso que eu coloquei ele aqui numa sessão old school. Porque toda vez que eu tiver saudade e tal, eu venho aqui e jogo, né? Agora eu vou ficar oito meses sem ver esses consoles. É meio difícil, mas... Tá aí. O Super Nintendo, 64, Mega Drive. GameCube. Os dois Play 2. Ó o Play 2 grandão. O Fat. O Play 2 Slim. O Playstation 1. Sega Saturno. Dreamcast. E o Xbox original. E eu coloco eles todos aqui, ó. Tá vendo? Toda essa confusão de fios aqui. Essa confusão de cabos. Eu não recomendo isso. Mas, aliás, ele tá até aqui ligado. Eu preciso desligar pra não gastar muita bateria. Que é importante. E estão todos aqui conectados. É uma bagunça de fios, mas é o que tem, né? É o que dá pra fazer. Eu coloquei até algumas etiquetas neles pra reconhecer. GC e tal. Então é isso aí. Essa foi a minha... Ah, as comidas do gato. Agora que eu tenho um gato, eu tenho um zoológico em casa, cara. É... Gato, cachorro, rato. É muita coisa. E olha aqui, ó. A coleção de Xbox 360 acabou ficando aqui. Porque eu não tenho armário pra guardar ela, infelizmente. Tanto ela quanto a Xbox One, PSP e o Vita. Tá vendo? Onde eu coloquei. E todas as caixas do Nerd ao Cubo que eu peguei até agora. Tá vendo? Estão todas aqui. Essas aqui são algumas tralhas aqui de PC. E aqui tem uns livros, né? Acabei colocando os livros aqui, todos os que eu tenho. Bastante livro até. E olha o gato aqui, ó. O gato tá aqui, ó. E fica atrapalhando aqui a gravação de vez em quando. CD de música que eu deixei todos aqui, ó. Ainda não tenho gaveta pra colocar eles. Tá vendo? CD de música, ó. Não sei se dá pra focar com esse que tem, ó. Vem. E tem também esse notebook que eu acabei pegando lá. Que esse notebook é bom porque ele roda jogos antigos. Ele tem o Windows 98 nele e roda só jogos de PC. Quando eu tiver vontade de jogar jogos de PC antigo, Eu ligo esse notebook aqui e ele fica, ó. Legalzão. Funcionando de boa. E aqui, ó. É onde eu guardo as caixas de jogos de 64, ó. Eita. Aqui, ó. Se não me engano, tem até um ali que é japonês, ó. É onde eu guardo todas as caixas de games. Tanto de 64 como Super Nintendo. O único que do Super Nintendo é aquele ali, ó. Mas tudo de 64 eu guardo tudo aqui. As caixas. E aqui, ó. Aqui onde tá a minha coleção pirata de Xbox 360. Que eu não mergulho nada disso. Mas ele é no Brasil que nós... É no começo aí do... Tanto como Xbox 360 destravado e tudo. E aqui tem o... Jogos de PC aqui. Algum jogo de PC. A TV 4 Kings, a caixa dele. Tem algum jogo de Play 2 aqui. Não, esse aqui do Nintendo Wii. Pirata. PC. E aqui, ó. Jogos de DS, ou 3DS. E os jogos de Play 1. Que são basicamente jogos de luta livre. E aqui as caixas. Aqui os jogos, né. De PC. E a minha coleção de Wii. E de Gamecube. Que tá tudo aqui. E a coleção de Mega Drive tá aqui em cima. Porque eu não tenho muito armário pra enfiar essa coleção de Mega Drive. Então... É muita coleção e pouco armário. Esse é o problema. Aí como eu mostrei pra vocês no vídeo de coleção de filmes. Todos os meus filmes estão dispostos aqui, ó. Esses dois armários. Tudo aqui. E aí eu vou pra lá. E é isso aí. Não, não. Faltou mostrar uma coisa aqui pra vocês, né. Algumas pequenas coisinhas. Antes de me despedir. Ali tem os piratas ali onde eu guardo... Todos os... Os tubos piratas, ó. Tô vendo todos os jogos piratas ali com tubo. E aqui é onde eu guardo as tranqueiras, ó. Todos os fios necessários, aqui. Todos os fios possíveis. Tá uma emaranhada de fio aqui. Tem vários aparelhos aqui. E vários fios. Então estão todos aqui. Juntos quanto é fio e aparelho, tá tudo aqui. E aqui estão os controles. Né, alguns controles aqui. Tá vendo? E ali onde fica o meu Super Nintendo caixona que tá quebrado. E algumas caixinhas de... A caixa de sapato com as cartas de Yu-Gi-Oh. E as revistas de games também. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Goof Tour. Aqui do meu quartinho de jogos. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.